INSS, governo começou a pagar R$ 1.100 depositado na sua conta e mais tudo sobre o 14º salário para você aposentado e pensionista do INSS. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando e você está no INSS Sem Segredo, o novo canal do grupo INSS Passo a Passo voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados e pensionistas do INSS. E no vídeo de hoje, sem mais enrolações, a gente vai trazer para vocês aqui INSS começou a depositar R$ 1.100 na conta dos aposentados e pensionistas, mas tudo sobre a aprovação do 14º salário para você. Pessoal, vamos bater um recorde de like nesse vídeo aqui pela boa informação. Deixa um like aí agora para você não esquecer para o YouTube espalhar esse conteúdo que eu garanto para você que a informação aqui é boa, é verídica e está aqui o calendário oficial. do INSS. Pessoal, quem recebe um salário mínimo, preste atenção, olha só, benefícios até um salário mínimo. Final 1 no cartãozinho aí, 24 de setembro recebeu R$ 1.100 na conta. Final 2, 27 de setembro vai receber R$ 1.100 na conta. Final 3. Lembrando pessoal que você olhando o seu cartãozinho aí, você vai olhar o número do benefício e quando eu falo último número aqui, o número que eu estou falando, se refere ao número antes do tracinho, antes do dígito final, tá? Não é aquele depois do tracinho, é o antes do tracinho. Então, número 3, 28 de setembro, R$ 1.100 na conta. Número 4, 29 de setembro, R$ 1.100 na conta. Final do número 5, 30 de setembro, R$ 1.100 na conta. Final do número 6, 1 de outubro, R$ 1.100 na conta. Final do número 7, 4 de outubro, R$ 1.100 na conta. Final do número 8, 5 de outubro, depósito de R$ 1.100 na conta. Final 9, 6 de outubro, depósito de R$ 1.100 na conta. E por fim, final 0, 7 de outubro, o depósito final aqui de R$ 1.100 na conta. E depois quem ganha mais do que um salário mínimo? Aqui o calendário é unificado. Finais 1 e 6 recebem 1 de outubro. Finais 2 e 7, 4 de outubro. Finais 3 e 8, 5 de outubro. Finais 4 e 9, 6 de outubro. Finais 5 e 0, 7 de outubro. Aqui é o calendário de quem recebe mais do que um salário mínimo. Pode ser um centavo a mais até o teto do INSS. Então, os dois calendários já começando essa semana aqui. Os pagamentos do INSS para você que fez a prova de vida. Pessoal, fique atento. Eu vou deixar um vídeo no card agora e vou deixar também no final uma sugestão para vocês assistirem. Porque muita gente vai ficar sem pagamento esse mês pela falta da prova de vida. Dando continuidade, como eu prometi aqui para vocês, o projeto do 14º salário passou na comissão da Câmara. É isso mesmo. Ele foi aprovado nessa comissão. Isso quer dizer que eu já vou começar a receber, Fernando? Eu vou explicar para vocês. Olha só. O projeto de lei que prevê o pagamento em caráter excepcional do 14º salário para beneficiários do INSS, aposentados e pensionistas, foi aprovado, sim, na última quarta-feira, dia 23 de setembro, na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Até aqui? Ok. Entendeu? A proposta agora vai ser examinada pela Comissão de Finanças e Tributação, onde ainda aguarda a definição de um relator. Em seguida, o texto vai passar para a CCJC, Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania. Se aprovada nesses dois grupos, aí ela segue para a análise do Senado. Ao fim de toda essa tramitação, ainda tem que passar pela sanção do presidente. Ah, mas o presidente não é a favor do 14º salário. Sim, ele realmente não é a favor. Está querendo economizar, mas a gente está em ano de eleição. O governo tem buscado realmente evitar aumento de gastos no orçamento e não há garantias de que o 14º sairá realmente para aposentados e pensionistas em 2021. Mas caso o presidente Jair Bolsonaro vete o projeto totalmente ou até parcialmente, os vetos serão submetidos à votação do Congresso Nacional e tem o poder de derrubar e manter o 14º salário. É isso mesmo. Então, o foco da gente tem que ser o quê? Nos deputados e senadores. Eles têm o poder de pagar, sim, o 14º salário, mesmo que o presidente não concorde. O projeto original 4367 de 2020 é de autoria do deputado Pompeu de Mato, do PDT. E ele prevê o pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas do RGPS, Regime Geral de Previdência Social, ou seja, aquelas pessoas que trabalharam aí em regime de CLT. E referente aos anos de 2020 a 2021 seria o 14º salário. Na Comissão de Seguridade Social e Família, a relatora do tema, a deputada Flávia Moraes, também do PDT, anexou a proposta original o pagamento da Lei 5.641 do deputado Áureo Ribeiro, que propôs o pagamento do 14º até 2023. Abre aspas. A antecipação do pagamento do 13º salário aos segurados do NSS em 2020 e em 2021 ocorreu em razão da crise sanitária provocada pela Covid-19. A decisão foi uma das medidas adotadas pelo governo para tentar atenuar os efeitos da pandemia na economia. A mais conhecida delas foi o auxílio emergencial. Outra alteração feita na Comissão de Seguridade Social e Família foi a inclusão de pessoas que receberam auxílio doença e auxílio acidente, ou que recebem ainda, entre as que terão 14º salário em 2021. O projeto original previa o abono somente para aposentados e pensionistas. E eu quero deixar uma justificativa aqui, pessoal. Olha só, muita gente e o governo também está dizendo que todo mundo aposentado e pensionista recebeu o pagamento em dia e também teve a antecipação do 13º como benefício. Então, teoricamente, não precisaria de um 14º salário. Mas nós aqui, do INSS Sem Segredo e do INSS Passo a Passo, somos contra essa teoria. Afinal, olha só, pessoal, veja se vocês concordam comigo e deixem nos comentários se é a sua situação também. Os aposentados e pensionistas realmente têm o salário em dia, certo? Não é lá essas coisas, mas têm o salário pago em dia e teve a antecipação do 13º. Mas, geralmente, são todos arrimos de família, ou seja, bancam todas as famílias aí, todos os integrantes, como, por exemplo, filho que ficou desempregado, sobrinho que ficou desempregado, neto que ficou desempregado. Sobra para quem? Para quem tem o pagamento em dia. Então, nessa situação da Covid-19, os aposentados e pensionistas receberam em dia, sim, mas a maioria teve que gastar o dinheiro para socorrer familiares. É ou não é? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião aí. E o governo não leva em consideração isso. Então, antecipou o 13º? Antecipou, mas com certeza para socorrer aí a família, porque são arrimos de família e toda bronca sobrou para eles. O que o governo fez? Aumentou a margem do consignado para empréstimo. Ou seja, a pessoa se afundou ainda mais. Era necessário? Era. Foi um socorro? Foi. Mas e agora? Agora tem que pagar. Então, o 13º foi justo antecipar e o 14º é uma medida urgente e, sim, necessária para que o aposentado e pensionista possa colocar, pelo menos em parte, as suas contas em dia. Essa é a nossa opinião. Então, essa é a opinião que a gente está levando à frente e cobrando deputados e senadores para que esse 14º saia 2021, 2022 e 2023, porque os efeitos da pandemia vão ir longe. Estamos acabando agora com a pandemia. Se Deus quiser, não vamos ter mais casos de mortes igual a gente estava tendo, mas os efeitos financeiros, os efeitos na economia vão perdurar por muito tempo. Então, muito necessário, sim, o 14º salário. E eu vou deixar agora para vocês aqui no final o vídeo que eu falei sobre a prova de vida. Não deixe de assistir, porque muita gente acha que fez, mas ainda não fez. Se você ainda ficou com dúvida, você que é inscrito aqui no canal sabe que você é VIP. Pode deixar sua pergunta no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você. Não é inscrito ainda? Inscreva-se agora, ative o sininho de notificação que a gente vai te ajudar também. Assista esse vídeo agora que eu garanto para você que vai valer a pena. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.